Eu sou Marcelo Castro, deputado federal do PMDB do Piauí e relator da reforma política que nós estamos fazendo aqui no Congresso Nacional. Nós temos um sistema eleitoral do Brasil hoje que seguramente é um dos piores sistemas eleitorais do mundo. Por quê? Porque nós fizemos uma cópia mal feita. Nós adotamos o sistema proporcional, que é um sistema de programa, que é um sistema de conceito, que é um sistema de ideia. E ao invés de nós votarmos, como ocorre no mundo inteiro, no partido, porque se estaria votando no programa, no conceito, na ideia, nós votamos é no candidato. E isso traz uma perturbação muito grande, traz um sistema eleitoral que verdadeiramente não expressa a vontade do povo brasileiro, que é uma distorção muito grande, que joga membros de um mesmo partido contra um contra o outro. O eleitor vota em João e elege Pedro, porque os votos são somados todos numa cesta só. E tudo isso nós precisamos corrigir. O que é que eu estou propondo para nosso querido país? É que a gente adote aqui no Brasil um sistema eleitoral que já esteja funcionando circularmente em alguns países do mundo. E os cientistas políticos, eles são praticamente unânimes em considerar que o melhor sistema eleitoral que funciona no mundo atualmente é o sistema alemão. que ele conjuga os dois principais sistemas que existem no mundo, o majoritário distrital com o voto no candidato e no distrito, numa região circunscrita, e o proporcional de lista pré-ordenada ou de lista fechada, que é você vota no estado inteiro, mas você não vota no candidato, você vota no partido. Então entende os cientistas políticos, os estudiosos do assunto, que quando você conjuga esses dois sistemas, um compensa a deficiência do outro. E o sistema misto funciona melhor do que qualquer um dos dois sistemas que eu falei individualmente. Por isso eu estou defendendo para o Brasil que a gente adote o sistema alemão, que pela opinião dos mais conceituados e estudiosos do assunto, é o sistema que funciona melhor. Se funciona bem na Alemanha, não há porque não funcionar bem aqui no Brasil. Obrigada. 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 Obrigada.